Música Durante a aula inaugural, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Desembargadora Socorro Guedes, destacou a importância da reforma eleitoral no Brasil, que tem como objetivos a redução dos custos das campanhas eleitorais, a simplificação da administração, das agremiações partidárias e o incentivo à participação feminina na política. A reforma eleitoral, nesse momento em que estamos em um ano de eleições municipais, causa para todos nós o interesse, é a razão por que eu escolhi essa matéria, que modificou várias legislações eleitorais com relação às eleições, principalmente para serem aplicadas nas eleições já de 2016. Durante a abertura dos trabalhos da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Manaus, a presidente do TRE ministrou uma palestra sobre o tema que, entre outros assuntos, inclui a campanha e o cadastramento biométrico dos eleitores manauaras, que tem até o dia 30 deste mês, para fazer a biometria, sob pena de terem seus títulos cancelados. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Ilker Barreto, disse que o debate sobre as questões relacionadas às eleições deste ano é importante para os vereadores. A reforma eleitoral prevê regras mais rígidas para a mudança de partido. E, de acordo com Ilker Barreto, o Parlamento Municipal também deve seguir as normas. Não vejo problema na condução dos trabalhos. Eu acho que é possível tranquilamente conciliar a atividade parlamentar com a atividade política. Certo? Então, isso já foi acordado, acertado pelo Colegiado de Líderes. A Câmara não terá recesso branco. Certo? Nós iremos manter, normalmente, nossas atividades dentro de uma agenda positiva. A Câmara não terá recesso branco.